Programa Data Máxima Vênia, hoje com edição especial, diretamente de Boa Vista, aqui no estado de Roraima. Entrevistando a desembargadora Elaine Cristina Bianchi, presidente do Tribunal de Justiça. Desembargadora Elaine Cristina Bianchi, magistrada de carreira, iniciou como magistrada em 1993. Acendeu ao cargo de desembargadora em junho de 2015. Ocupou o cargo de corrigedora do TRE. Atualmente, ocupa o cargo de presidente do Tribunal de Justiça de Roraima. Pós-graduada em Direito Civil e Direito Processual Civil. Doutoranda em Ciências Sociais. Desembargadora, é um grande prazer estar aqui, nessa capital de Roraima. E muito obrigado por nos receber no programa Data Máxima Vênia, da Rádio Web TJBA. Inicialmente, gostaria de deixar o microfone aberto para que a senhora saudasse, não só o público da Bahia, mas os ouvintes também daqui de Roraima, pois nós vamos também mandar essa entrevista, vamos retornar essa entrevista para que vocês se reproduzam aqui. Bom dia, desembargadora. Bom dia, eu fico muito feliz com essa entrevista, com a visita de vocês ao Tribunal de Justiça de Roraima, motivo de muita felicidade tê-los conosco. E por ser baianos também, eu tenho um carinho especial à Bahia, porque eu estou aqui em Roraima graças a uma baiana, na época promotora Marília Pinto, uma pessoa queridíssima e que me incentivou muito a vir fazer esse concurso. Então, eu tenho uma afinidade, um vínculo afetivo com a Bahia. Quero deixar um grande abraço a todos aqueles que estão vindo a esse programa, baianos e roraimenses, que sejam naturais os seus estados, ou adotados, ou filhos adotivos desses estados. E quero dizer a vocês que tenho muito carinho por todos eles. Fui servidora do Tribunal de Justiça de São Paulo, conheço toda a carreira do Judiciário, desde técnico-judiciário até agora como presidente de um tribunal. Então, tenho carinho por todas as pessoas envolvidas no Poder Judiciário. Muito bem, desembargadora. A primeira pergunta que vamos fazer é a seguinte. O Tribunal de Justiça de Roraima saiu das últimas colocações do ranking do CNJ, ocupando, inclusive, o primeiro lugar entre os tribunais de pequeno porte. Qual foi o toque de mágica? Qual foi o segredo? Conta aí pra gente. O que aconteceu? Na verdade, nós verificamos que faltava o conhecimento do que significava estar entre o primeiro lugar, do IPC-JUIS, que é o índice de números do CNJ. Nós trabalhávamos muito, muito, todo mundo sempre trabalhou muito, tínhamos resultados numéricos, mas não conseguíamos atingir uma boa colocação no ranking. Então, nos debruçamos sobre os glossários das metas do CNJ. O que era que significava aquilo? Fomos estudar, estudar efetivamente o que se queria dos tribunais para que a gente tivesse um desempenho no relatório numérico, porque no relatório de estatística e no trabalho efetivo aquilo já vinha acontecendo. Então, a partir do conhecimento do glossário, do conhecimento do questionário e o que significava todos aqueles itens e aquelas perguntas, foi que nós conseguimos atingir o padrão que nós conseguimos, ou seja, o primeiro lugar entre os tribunais de pequeno porte. Óbvio que isso envolveu muito, muito envolvimento de todo mundo, muito trabalho de conscientização do gestor, a época do desembargador Almiro Padilha. Nós tivemos muita vontade de todos os magistrados, servidores, de estarmos bem também no ranking, além de já estarmos cumprindo metas, e isso nos elevou a esse primeiro lugar. Ok, programa data máxima vênia. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Oferecimento do Ciranda do Saber, Unicorp, TJ Cidadão. Aplicativo com serviços para o cidadão. O TJBA disponibilizou para as plataformas Android e iOS um novo aplicativo de serviços. É o TJBA Cidadão, uma ferramenta que permite ao usuário cadastrar os processos para o seu acompanhamento, além de receber notificações das movimentações. O aplicativo permite também a consulta de processos judiciais, jurisprudência e ao sistema de selo digital, que traz informações sobre o DAS eletrônico, a autenticidade de selos e legitimidade de certidões judiciais, além do acesso ao Diário da Justiça Eletrônico. Baixe já o aplicativo e tenha os serviços do Tribunal na palma da mão. O Tribunal de Justiça da Bahia disponibilizou para as plataformas Android e iOS um novo aplicativo de serviços, o TJBA Cidadão. Uma ferramenta que permite ao usuário cadastrar os processos para o seu acompanhamento, receber notificações das movimentações, consulta de processos judiciais, jurisprudência e o sistema de selo digital, que traz informações sobre o DAS eletrônico, a autenticidade de selos e legitimidade de certidões judiciais, além do acesso ao Diário da Justiça Eletrônico. Baixe já o aplicativo TJBA Cidadão. Os serviços do Tribunal na palma da mão. Estamos de volta com o programa Data Máxima Vênia, hoje com uma edição especial diretamente de Boa Vista, Roraima, entrevistando a desembargadora Elayne Cristina Bianchi, presidente do Tribunal de Justiça de Roraima. Desembargadora, qual a sua principal meta na sua gestão como presidente do Tribunal de Justiça de Roraima? Veja, a principal meta, sem dúvida, é manter o primeiro lugar no índice IPC-Juiz. Não seria louca de dizer qualquer outra coisa. Eu tenho outras metas, óbvio, todos os gestores têm suas metas. Mas a minha principal meta é manter o índice do IPC-Juiz em 100%, estarmos entre os primeiros colocados no índice, mantendo então aquele trabalho de excelência que a gente já atingiu. Estamos trabalhando para isso. Muito bem, doutora. Data Máxima Vênia, eu vou pedir licença para despojá-la do cargo de presidente, do cargo de desembargadora, para mostrar o lado humano do ser. Afinal de contas, é a nossa filosofia do programa Data Máxima Vênia. Quem é Elayne Cristina Bianchi? Veio de onde? Qual a sua origem? Conta um pouquinho da sua vida. Esse é um assunto onde eu me sinto mais confortável. Falar do que eu sei, do que eu conheço, né? Eu vou pisar em uma água bem tranquila. Elayne Cristina Bianchi é natural de Santo André, São Paulo. E filha de Pascoal Bianchi, Benedita Galvão Bianchi. Uma pessoa extraordinária, ambos extraordinários. Meu pai, uma pessoa de pouca instrução. Sempre trabalhou muito na vida. E trabalha duro, trabalha braçal, para poder formar as duas filhas. Só tenho uma irmã, Lucimara, que hoje mora em Santa Catarina. Minha mãe foi costureira, dona de casa. Costurava para ajudar o meu pai na manutenção da casa. E com esse sacrifício todo, eles conseguiram nos formar. Tanto a mim, quanto a minha irmã, no curso de Direito. Eu optei pela magistratura. Foi onde eu me senti vocacionada. Foi aquilo que eu desejei para a minha vida, na vida adulta. E minha irmã seguiu a carreira de analista do TRE. E hoje, em Santa Catarina, acompanhando o marido. E tenho dois filhos. O Bruno, com 17 anos. O Rafael, com quase 4 anos. Sou casada com o empresário Roberto Bonfim. Comerciante aqui em Roraima. Ele está aqui há mais tempo que eu. Ele chegou antes de mim, há mais de 30 anos. E já há 25 anos aqui em Roraima. Sempre foi uma vida muito difícil. Nossa família não era uma família de posse. Então, tudo o que aconteceu na minha vida foi através de muita determinação e sacrifício. Eu me lembro que, às vezes, durante o percurso de trem que eu fazia de Santo André a São Paulo para estudar, a gente passava por uma estação de trem chamada Bresser, entre São Caetano e São Paulo, estação Bresser do metrô. E o cheiro de óleo de soja era insuportável, porque a fábrica de óleo de soja ali naquela região. E aquele cheiro me motivava sempre a nunca mais querer andar de trem. A nunca mais querer ter aquela vida dura, aquela vida sacrificante, difícil. Então, a Elaine está hoje presidente do Tribunal de Justiça, está no cargo de desembargador, a custo de determinação, de sacrifício, de vontade. Não foi nada ganhado, não foi nenhum prêmio, é resultado de trabalho mesmo, de dedicação ao Poder Judiciário. Como foi a infância? Foi muito traquina? Deu trabalho aos pais? Sim, eu sempre fui uma menina muito levada, muito ativa. Aos seis anos de idade eu queria ser artista, de qualquer jeito. Eu tinha aquela vontade imensa de ser artista. Por que essa vontade? Meu pai é artista, eu considero ele artista até hoje, ele era cantor, ele tinha um conjunto musical na juventude. E gostava muito de fazer bailes à noite. Em carnaval ele conta que eles tocavam as quatro noites de carnaval. Então, eu acho que essa veia artística, esse DNA é do meu pai. E eu tinha essa muita vontade de ser artista. E era muito levada. Cheguei aí em programa de televisão, fazia as peças de teatro da escola. Sabe aquela pessoa que era muito voltada para essa área? Fazia cursos, cursos de teatro, fiz curso de manequim, fiz concurso de Miss. Tudo que você pensar, e eu era muito ativa, briguenta, brigava na escola. Fui uma adolescente rebelde. Hoje a pessoa é o oposto do que eu fui na infância. O oposto do que eu fui na infância. Hoje eu sou tranquila, fujo de briga. Gosto de tudo se resolva na base da paz, da conversa, da conciliação. O oposto do que eu era na juventude. Algum hobby? Eu adoro comer, se isso pode ser chamado de hobby. Eu adoro sair com meus amigos para reunir em volta da mesa. E aqui, particularmente em Roraima, a Boa Vista, a culinária é muito gostosa. É verdade. Alguns pratos de peixes, assim, muito fabulosos. Até muito pouco tempo, nós não tínhamos shopping aqui em Roraima. E o lazer era sair para comer, né? Então a gente ganha uns pês, ganha uns quilinhos extra. Mas o meu hobby é reunir com os amigos em volta de uma mesa para relaxar, conversar. Gosto de bater papo. Mas, assim, o meu hobby é dançar. Eu adoro dançar. Minha atividade física que eu pratico é dança, zumba, para poder fazer uma atividade aeróbica, né? E associar isso com lazer. Então, se eu posso dizer de algum hobby, seria então a dança que eu procuro hoje fazer isso como atividade física. Antes de chamarmos o próximo intervalo, a senhora já falou, inclusive, na nossa apresentação. Mas eu queria que a senhora repetisse, que eu acho que é importante até para dar exemplos àquelas pessoas que têm sonhos e que os sonhos são possíveis, né? A senhora começou como serventuária. Conta um pouquinho dessa história. Nossa. Eu fiz o concurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo no primeiro ano da Faculdade de Direito, quando eu fiz 18 anos. E a partir do momento que eu passei a trabalhar no fórum, o curso de Direito se revelou para mim. Eu queria desistir da Faculdade de Direito, antes de começar a trabalhar no fórum. E o trabalho no fórum trouxe a essa pessoa a vocação para a magistratura. O contato com o magistrado, estar ali frequentando aquele ambiente, trazer para a vida real aquela teoria dos livros, fez com que revelasse em mim o desejo de ser magistrada. Então, a pessoa que queria desistir do curso de Direito, hoje é a presidente do Tribunal de Justiça. E trabalhar no fórum é que me levou a isso. Então, a teoria do direito pura, sem a prática, ela não é nada. Não é nada. Hoje, quando eu recebo estudantes, quando eu recebo estagiários, eu costumo sempre dizer, quem ainda não está na prática, procure a prática o mais rápido possível. Seja para ter certeza absoluta de que você quer o direito, seja para ter a certeza absoluta de que você não quer ser profissional do direito. Porque a prática, ela faz toda a diferença, inclusive nos concursos. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, a entrevista no programa Data Máxima Vênia, hoje com a edição especial, diretamente de Boa Vista, em Roraima. Estamos de volta com o programa Data Máxima Vênia, hoje entrevistando a desembargadora Elaine Cristina Bianchi, presidente do Tribunal de Justiça de Roraima. Presidente, doutora Elaine, Elaine Cristina Bianchi, se pudesse voltar ao tempo e mudar alguma coisa na sua história ou na história do mundo, o que a senhora mudaria? É uma pergunta bem difícil. Eu sou feliz na minha carreira, eu tenho certeza absoluta que milhões de pessoas gostariam de estar no meu lugar hoje, mas exatamente por eu já conhecer isso que eu vivencio hoje, se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu investisse na minha carreira de artista. Porque parece que dentro de mim falta algo, eu estou sempre buscando algo relacionado com essa parte artística. E fica ali uma lacuna, uma coisa assim um pouco vazia. Eu quero fazer aula de canto, quero fazer aula de dança, eu sempre procuro alguma coisa voltada para isso. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu queria experimentar essa parte que ficou lá atrás, que ficou aos seis anos de idade, que virou a minha vida. E com relação ao mundo, eu fico imaginando, às vezes, naquelas horas que a gente filosofa, que a gente fica sonhando, como seria o mundo se Jesus Cristo não tivesse sido morto? Eu tenho essa... esse pensamento me persegue, né? Essa dúvida, esse questionamento. O que seria o mundo se a gente não o tivesse matado, se nós não o tivéssemos crucificado? E talvez, então, se voltasse à história do mundo, eu queria essa história diferente. Eu não gostaria de ter acontecido isso. Muito bem. Vamos agora às nossas perguntas bate-pronto. São perguntas curtas e respostas também curtas. Um número. Número 25. Um dia da semana. Sexta-feira. Um ator. Tony Ramos. Uma atriz. Fernanda Montenegro. Um lugar em Roraima. Parque Anauá. Um lugar do Brasil. São Paulo. Um lugar no mundo. Chile. Uma música. Tocando em frente, né? De Almi Sater, tocando em frente. TJ Roraima. Tudo. Desbargadora. Foi um prazer a sua entrevista. Fiquei até emocionado porque a lição de vida, a lição de trabalho, de profissão é muito bonita. É exemplo para vários jovens que estão fazendo direito. E como a senhora falou, né? A prática imediata para saber se realmente é a profissão ou não é. Gostei muito da entrevista. Muito obrigado. E para finalizar, a saudação final está com a senhora. Como eu disse no início, a gratidão é minha. A felicidade de estar com vocês aqui em Roraima é imensa. Espero que vocês gostem tanto que queiram voltar a Roraima. E deixo o convite a todos aqueles que quiserem nos conhecer que venham. Serão recebidos de braços abertos. Ok. Programa data máxima vênia chega ao fim. Hoje em edição especial com a desembargadora Elayne Cristina Bianchi, presidente do Tribunal de Justiça de Roraima. Ando devagar porque já tive pressa Levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega e o outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Ando devagar porque já tive pressa Levo esse sorriso porque já chorei demais Cada um de nós Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz É preciso a chuva para poder sorrir É preciso a chuva para poder sorrir É preciso a chuva para poder sorrir igorjen